Vamos lá pessoal, aqui quem fala é o Thiago e além de eu ser o Thiago, eu trago boas notícias aqui pra vocês, pessoal, é sério, velho New World chegando no catálogo do GeForce Now, quem diria, velho, caraca, velho, New World, sim, New World, um jogo lançado em setembro deste ano Um jogo desenvolvido e distribuído pela Amazon, está chegando ao GeForce Now, pessoal, cara, vocês tem ideia da grandeza disso? Velho, pra vocês terem ideia, no momento, New World é um dos jogos mais jogados na Steam, tá? Aqui nesse momento que eu gravo o vídeo, ele acumula aí 248 mil pessoas jogando nesse momento E hoje ele teve um pico de 470 mil pessoas jogando Então assim, cara, GeForce Now tem me surpreendido positivamente em todas as últimas semanas, pelo menos no sentido de catálogo de jogos Surpreendido por quê? Porque tem colocado, por exemplo, Crysis, que a gente nunca imaginava chegar, outros jogos da EA E isso é bom demais, cara, ver o GeForce Now evoluindo na questão do catálogo, re-evoluindo, né? Re-evoluindo na questão do catálogo dessa forma Bom, New World vai estar entrando pela versão da Steam Ele custa R$ 75,96, a versão Retail E você pode comprar também a versão Deluxe Retail, que custa R$ 93,99 Se tiver cartão de crédito, você pode parcelar lá no Boa Compra, pela opção lá da Steam É um jogo, não tá tão caro, cara, pela potência que esse jogo tá entregando, né? E tá sendo um jogo muito bem avaliado aqui na Steam, principalmente Mas aí é o seguinte, cara, vem a pergunta Será que ele vai chegar no Amazon Luna? Bom, aqui eu tô com o Twitter aberto aqui, ó Em julho, o Twitter oficial do New World disse que não tem nenhum plano de lançar o New World No GeForce Now nem no Luna, né? Então se ele citou o GeForce Now e tá chegando no GeForce Now hoje Então muito provavelmente vai chegar no Amazon Luna hoje também, né? Pode ser que anunciem hoje Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não anunciaram no Amazon Luna, tá? Mas no GeForce Now já é confirmado, beleza? Amazon Luna ainda não tá presente, não tá disponível aqui no Brasil Mas muitos perguntam, vai chegar New World no Amazon Luna? Vai chegar? Bom, obviamente que lançando o New GeForce Now eles vão puxar a sardinha pra rede deles também, né? Então New World com certeza vai chegar aí no Amazon Luna também, beleza? Outros oito jogos estão entrando no catálogo do GeForce Now E eles são Disciples Liberation Esse é um jogo que tá lançando na Steam e na Epic Games Também vai entrar essas duas versões Tem o E-Lion, que também tá lançando na Steam Tem a Semana Grátis do Riders of the Republic, que tá entrando pelo Ubisoft Connect E eu já gravei vídeo sobre isso, tem tutorial ensinando como jogar o Riders of the Republic de graça Vou deixar aí pra vocês no final do vídeo Rise of the Tomb Raider, edição de 20 anos Só que é a versão da Epic Games, tá? A Epic Games ainda não tinha Rise of the Tomb Raider Então tá chegando aí na Epic Games e também tá chegando no GeForce Now, beleza? Sword and Ferry 7 é um lançamento na Steam também The Forgore City também é um jogo que tá entrando pela Steam e pela Epic Games Legend of Keepers, que tá entrando pela Steam e Epic Games E Townscaper, que tá entrando pela Steam, tá? Então esses são os jogos que estão entrando no catálogo do GeForce Now, beleza? E não para por aí, pessoal Olha só A conta oficial do GeForce Now no Twitter postou recentemente um gifzinho, né? Um videozinho aqui E que mostra que algo novo está chegando em breve O videozinho mostra aí os dispositivos principais do GeForce Now tendo uma certa subida de nível, né? Tendo uma elevação E aí o que significaria isso, né? Como é que o GeForce Now poderia subir de nível na questão de dispositivos, questão de hardware, questão de entrega? É, incluindo aí as placas RTX 3080 E é isso que nós veremos a partir de hoje Eles estão anunciando oficialmente A gente já tinha visto isso no changelog do próximo update Mas essa página do changelog, ela saiu do ar E muito provavelmente não era para ter sido Não era para eles terem exibido essa página do changelog antes da hora Porque saiu do ar Então talvez eles queriam preservar essa notícia para o momento certo Mas infelizmente muita gente já ficou sabendo Eu aqui mesmo já trouxe no canal Eu não sabia que iriam fazer tanto marketing assim Senão eu teria preservado a informação para deixar para eles mesmos falarem Mas, porque eu sempre trago os updates, as atualizações aqui no canal Mas é isso, vou falar um pouquinho sobre isso Sobre as placas que estão chegando Eles dizem aqui que o GeForce Now dá boas-vindas A próxima geração de jogos na nuvem Indo corajosamente aonde nenhum serviço de jogos em nuvem Jamais foi ainda com a nova Com a chegada aí da RTX 3080 Então eles estão falando que o GeForce Now está dando um passo além Comparado aos outros serviços de Cloud Game Então o GeForce Now está aí subindo de nível Colocando as placas RTX 3080 Beleza? E essa placa vai ter uma assinatura separada só para essa placa Ou seja, vai ter o plano grátis, o plano priority E vai ter o plano GeForce Now RTX 3080 Eu acho que esse vai ser o nome mesmo do novo plano de assinatura Ele vai oferecer aos jogadores acesso ao maior salto de geração da história Da GeForce E fornece as mais altas resoluções e taxas de quadros mais rápidas Para jogos na nuvem Combinados com menor latência Alcançando uma experiência de jogo Que rivaliza com os mais recentes consoles de jogos Então, eles estão dizendo que vão oferecer uma experiência Que pode bater de frente com o Play 5, Xbox Series S É isso que eles estão querendo dizer, beleza? E olha só, isso aqui é importante Quem é Founders e Membro Priority No GeForce Now da América do Norte E no GeForce Now da Europa Vão ter acesso antecipado Às assinaturas do GeForce Now RTX 3080 Começando aí a partir do dia 21 de outubro Beleza? Que é hoje O que significa? Quem for Founders e Priority Vai poder assinar antes Porque vai esgotar As assinaturas do GeForce Now RTX Vão esgotar Do plano RTX 3080 Beleza? As assinaturas vão custar 99 dólares e 99 centavos Por 6 meses Tá? Então, você vai pagar 99 dólares 99 centavos E vai poder jogar por 6 meses Nesse plano RTX É um plano semestral Vamos dizer assim Tá? Então, só para ficar claro Para quem é Founders E para quem é Priority Já pode fazer a pré-compra Da assinatura do GeForce Now RTX 3080 Hoje Dia 21 de outubro Não sei o horário certo Mas é hoje Beleza? E para os próximos jogadores Para o restante dos jogadores Na próxima semana Vai estar disponível E também vai depender Da disponibilidade Beleza? Então, esse é um salto Uma evolução aí Do GeForce Now Hoje Nesta quinta-feira A partir de hoje E que bom Excelente aí Que o GeForce Now Esteja dando esse passo Esse brilhante passo De colocar As RTX 3080 A gente já sabia disso Desde o ano passado Alguns funcionários Da NVIDIA Falaram isso Em alguma entrevista Que tem planos Para colocar 3080 Mas mediante A pandemia Mediante Ao que já sabemos Do esgotamento E das placas RTX Eu acho que preferiram Não colocar Talvez eles até Tivessem disponíveis Mas para não Não ficar feio Entre aspas Resolveram Dar uma atrasadinha Na chegada Da RTX 3080 No GeForce Now Porque pensa bem O mundo inteiro Querendo comprar RTX E os caras vão E colocam No GeForce Now Eles querem Dar prioridade Primeiro Para a galera Que quer comprar Quer usar O PC local Comprar Usar as placas No PC local Porque Enfim Eu estou só Colocando Minha cabeça Minha mente Aqui de Mais estratégica Questão de mercado Eu acho que Lançar o RTX Logo Naquela época Que estava em falta As RTX Ia pegar um pouco mal Enfim Então eu estou lançando Aqui agora Aproveitem Akinful Founders E Priority Para assinar Antecipado Os dois destaques Maiores Se eu puder citar Dessa atualização De hoje É o New World Chegando no Tipo assinal E o plano Do RTX 3080 Cara Que época boa Para estar vivo Mas melhor ainda Seria estar vivo E com dinheiro Mas enfim É isso aí pessoal Muito obrigado a vocês Que chegaram até Essa parte do vídeo Se você quer acompanhar Novidades De todos os Clown Games Disponíveis Eu vou deixar o link Na descrição E no primeiro comentário Do nosso servidor No Discord Entra lá Não custa nada Faça parte Da nossa comunidade Se quiser Assista esse outro vídeo Que está aparecendo na tela Que com certeza Vai ser útil para você também E nos vemos na próxima Valeu Falou E até breve